Shalom Aleih, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehudah, aqui no canal, né, Cláudio Yehudah Esse vídeo vai pra vocês aí na segunda-feira, eu estou gravando no domingo à noite Na verdade, na noite de segunda, né, não vamos usar o calendário pagão gregoriano, né Então já é noite, então já é segunda, na noite de segunda-feira Estamos chegando na véspera de Yom Kippur, muitas pessoas estão com dúvida que dia que vamos comemorar Yom Kippur Que dia que vai ser o jejum, então se você está vendo esse vídeo e também está com dúvida O jejum irá acontecer na noite de terça, no interdecer de terça, para quarta, ok? Hoje é domingo, o vídeo vai no ar amanhã segunda, no caso hoje é segunda noite, mas pra ficar fácil o entendimento O vídeo vai no ar amanhã, na segunda-feira de dia E na terça-feira, quando o sol se pôr, começa o jejum de 25 horas Ficaremos até a quarta-feira, uma hora após o sol se escurecer Para que venhamos fazer qualquer refeição, tanto de alimento quanto de água Lembrando que é uma festa sagrada, Yom Kippur O dia do perdão, o dia da grande expiação Chame, vamos dizer vários nomes, é o dia do perdão Então se você trabalha e não pode cumprir esse mito de guardar as festas de Rashan Não guarde o jejum Se você tem que trabalhar, não guarde Porque tem que ser feito em plenitude, né? Não podemos fazer pela metade Então você que me ouve e trabalha, infelizmente, esse ano você não vai poder cumprir Mas dobre o seu joelho Para que ele possa te dar um emprego Que você não viole os mandamentos de Rashan Dele, na verdade, né? Para que ele te dê um emprego Que você não precise virar um egípcio fazendo a sua barba Ou ter que violar o Shabat Então você deve dobrar os seus joelhos Prostar-se com a cara no chão Sim, se prostar, literalmente, para falar com o rei Eu vou fazer um vídeo a respeito disso essa semana Assim que passar Yom Kippur Nós já passamos a Rosh Hashanah Vamos passar Yom Kippur E aí o canal vai voltar a outros temas Então eu vou falar sobre o porquê devemos nos prostar Para falar com Adonai Então, se você não pode guardar Então não faça o jejum Mas ore Ore muito Ore de manhã Ore à tarde Ore à noite E vai pedindo ao Eterno que te perdoe E que apague as suas transgressões E os pecados que tu cometeste Assim como eu cometi Todos nós cometemos Pecamos diariamente Mas temos que tentar não pecar Porque Adonai, nosso Deus O que nos tirou do Egito É santo E devemos buscar a santidade de Hashem Vou falar um pouco conhecido como O dia da expiação O grande dia do perdão Vamos comemorar o jejum Como eu já disse Vai ser na terça Ao anoitecer Irá até uma hora após O anoitecer de quarta 25 horas Sem comer nem beber nada Se você, por problemas de saúde Não pode ficar tanto tempo Sem comer Não fique Se o médico falou Que você tem que comer Coma Se você passa mal Desmaia Porque não bebe água Beba Mas tente Se você puder Lute Tente Te recomendo Tomar muita água Amanhã Antes de anoitecer Faça uma refeição mais cedo Antes de escurecer Faça a sua refeição Jante Para que você possa Ficar depois em jejum Você não vai almoçar A meio dia E vai ficar depois o tempo inteiro Sem comer nem beber nada O passo o dia inteiro Bebendo bastante água E coma Antes de anoitecer Para que você possa Guardar o jejum De 25 horas O que eu tinha para falar É isso Eu não vou fazer aqui As orações com vocês As rezas De Yom Kippur Porque na hora Com certeza Existe em Sidur Muito bom para isso Que tem todas as orações Todas as rezas No Google Se você escrever Rezas de Yom Kippur Com certeza tem lá Então vocês podem encontrar lá E rezar vocês mesmo Na hora Se vocês não souberem O hebraico Leia o transliterado Ou em português mesmo Tá bom Eu vou deixar Como reflexão Como é o dia do perdão Em Yom Kippur Eu vou deixar para vocês Uma passagem Deste livro Que eu estou Apaixonado por ele Que é este livro aqui Caso alguém tem interesse Eu tenho ele também Para vender Zerinho Isto aqui é meu Eu tenho ele lacrado Para venda Então você pode entrar Em contato comigo Assim que passar Amanhã Segunda-feira Ainda pode entrar Em contato comigo Caso alguém tem interesse Ou quando você estiver vendo Este vídeo Desde que você não esteja vendo Em um Shabat Se não fazemos Comércio no Shabat Pode entrar em contato comigo Que eu tenho ele Novinho Lacrado Com preços muito bons Temos também Temos também a Bíblia Israelita Temos a Bíblia de Shalai Na Bíblia de Jerusalém Com preço muito bom Muito bom mesmo Então se tiver interesse Em contato Também temos Kippur Então se alguém Também tiver interesse Em Kippur Nesse modelo Sephardi Ou no modelo Askenazim Aquele pequenininho Eu estou usando aqui Como Askenazim Mas ela é para ser usada Assim Bem Sephardi Tampando toda a cabeça Ela é para ser usada Assim Mas eu que gosto De usar ela No outro modelo mesmo Bom Eu vou encerrar o vídeo Deixando para vocês Aqui uma reflexão Porque nós É tempo De nos policiarmos E vermos Aonde nós estamos errando O que nós devemos mudar E como mudar Para assim melhor agradar A Hakadosh Baruhu O tema aqui vai ser Do dia 8 de domingo E chama Doi com alegria Eu espero que essa mensagem Venha entrar no seu coração E te venha fazer Refletir E saber como você está doando Se você está doando Com alegria E por que estou batendo Tanto na tecla de doar Porque doar é importante Porque o ato de sedacar É muito importante Devemos manter o templo E o templo somos nós Onde abriga hoje O espírito de Hakadosh Baruhu Onde ele derramou Seu Rua Sobre toda a humanidade Então A gente vai ler aqui agora Na verdade eu vou ler E vocês vão acompanhar comigo aí Tá bom Doi com alegria Eu vou colocar o óculos Que a senhora não precisa forçar a vista As ruas da cidade de Nova York Na qual eu vivo com minha família Estão sempre cheias de pedinte E pessoas que costumam Ignorar completamente sua presença Ou lhe dão alguns trocados E se apressam em afastar Foi o que aconteceu um dia Quando minha esposa Estava descendo a Broadway Com nossa filha Naomi Mãe Disse nossa filha Na época com sete anos A senhora não cumpriu a mitzvah corretamente O que eu deveria ter feito Minha filha Perguntou-lhe Droha 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 Isso mesmo Naomi Estava preparada Tendo aprendido Na lição na escola judaica A senhora não olhou nos olhos E nem lhe disse Que Deus te abençoe Porque quando fizer Te sedacar Caridade Precisa doar com todo o seu coração Minha esposa na mesma hora voltou Estendeu o outro trocado Ao pedinte Ele olhou nos olhos e disse Que Deus te abençoe Mais tarde Contou-me Quando olhou em seus olhos Vi na minha frente Um ser humano E não um pedinte Muitas vezes acontece com a gente As palavras de Naomi Não eram apenas um reflexo Do coração bondoso Dela e do seu professor Representam também A visão do judaísmo Sobre a atitude certa E os doadores Deveriam demonstrar A lei judaica Abomina As doações feitas Com mesquinhez E exalta aqueles Que demonstram bondade Para com os pormos Como escreve Moshe Maomed Ma Maionet Isso mesmo Conhecido no judaísmo Como Rabel Nomidrash Torá O código da lei judaica Sua autoridade Está desde o século Doze Na verdade Aquele que pratica Um ato de caridade Com grosseria E lança um olhar De superioridade Aos pobres Anula todo medo De sua doação Ainda que tenha doado Mil moedas De ouro Deveria Sim É ter feito Sua doação Com bondade E alegria E ter Se solidarizado Com os infortunos Da pessoa Quem A doação Foi feita Deve lhe oferecer Com palavras Pobres de consolo E solidariedade Moisés Maomed A lei sobre doações Aos pobres 10,4 Maomed Acrescenta que Quando não temos Nada a dar Devemos ao menos Falar Com os pobres De maneira bondosa E estimulante Por exemplo Dizendo Espero que situação Melhor O dinheiro Constitui Um aspecto Importante Daquela idade Evidente Mas não é o mais importante Anne Frank nos lembra Em palavras escritas Quase 800 Anos depois De Maomed Você sempre pode doar Alguma coisa Mesmo que seja Sua bondade Então a gente vê aqui Nessa reflexão De arrepender-se De mudar-se De converter-se De buscar o perdão Naquele dia O dia do grande Julgamento Que muitas vezes A pessoa doa Alguma coisa Para alguém Mas ela doa Por doar Ou ela nem olha Para o próximo Como se ele não fosse Um ser humano Como se ele não fosse Um semelhante seu Como se ele não fosse Uma criatura Que é a imagem E semelhança Do Criador Se sentindo superior E achando que ele é melhor Que alguém Se assim fizermos Em nada Somos melhor Do que ele Pelo contrário Os nossos sábios Dizem Por que existem Pessoas pobres E pessoas ricas Porque na verdade A Shen Poderia ter feito Todo mundo rico Mas assim Você não saberia Como é o coração Das pessoas Os nossos sábios Dizem que o Eterno Ele deu O dinheiro Para uns mais Do que outros Para que você Administre o dinheiro Do próximo Então quando você Tem mais dinheiro Que alguém Aquele dinheiro Não é seu Mas você administra Ele para ajudar Aqueles menos afortunados E quando você Faz uma sedacar O Eterno Não se esquece Lembre quando Diz-se o rei Davi Sou velho E já fui moço Nunca vi um justo Amparado Nem a sua descendência Mendigar o pão Então você Que ajuda hoje Amanhã Pode ser você Que esteja sendo ajudado Ou a sua descendência Daqui a três Quatro gerações E o Eterno Vai lembrar Do que você fez Então quando For doar Para alguém Não simplesmente Dê alguma coisa Por dar Olhe nos olhos E se não tiver Nada para dar Diga pelo menos Uma mensagem De consolo Uma mensagem Que possa fazer Ela mudar E pensar melhor Na sua vida Que o Uruguay Venha ser sobre ti Que sua casa Venha ser uma casa De lar De bênçãos E maravilhos Que o Eterno Venha mudar A sua vida A minha vida E a vida de todos nós Todos os dias Para que juntos Possamos Assim melhor Cada vez mais Buscá-lo Até um hipérbole aqui Fiquem todos na Shalom Um excelente Yom Kippur A todos Lembrando Jejum 25 horas Começa na terça Ao entardecer Até uma hora Após entardecer Na quarta 25 horas Sem comer Nem beber Nada Tá bom Shalom a todos Fiquem todos na paz Lera Tov E Boca Tov A todos E Boca Tov E Boca Tov E Boca Tov Obrigado.